Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bida e resolvi gravar esse vídeo para ajudar a galera a tirar suas dúvidas sobre o campeonato Major de CSGO que vai acontecer agora do dia 22 a 29 de janeiro. A E-League Major, o primeiro campeonato Major organizado pela Liga, espero que seja o primeiro de muitos porque é um campeonato especial, é um campeonato que tem parceria com a televisão, então vai ser o primeiro grande campeonato de CSGO, melhor, o Major de CSGO transmitido para uma televisão logo pela E-League que fez um trabalho fantástico em 2016, mereceu ter esse Major de 2017 e vamos ver como é que vai sair essa parada toda. Então aqui eu estou vendo galera muito confusa sobre o campeonato em si e tudo mais, vamos tirar um pouquinho das dúvidas, espero que sejam todas esclarecidas ao final deste vídeo. Então, eu estou utilizando aqui o site do Tecno Hard Club como base, aqui para falar um pouquinho de vocês do campeonato, né? O campeonato do Major da E-League será realizado em Atlanta, início de 22, término dia 29, localização, a fase de Gruspos, a fase de Gruspos vai ser na E-League Arena, né? Em Atlanta, Georgia e os playoffs no Teatro Fox também em Atlanta, Georgia. Como de costume, o Major vai premiar aqui as equipes com um milhão de dólares, a distribuição da seguinte forma que está ali, os mapas do campeonato Cache, Cubble, Dust2, Mirage, Nucky, Overpass e Trem são os mesmos mapas do Major passado e provavelmente o último Major que vai ter essa rotação de mapas, provavelmente vai ser mudado, mas isso é apenas uma especulação minha. E já tem aqui uma palavra-chave que vocês vão escutar muito no chat da transmissão que é o drop, né? O que que são os drops e como funcionam eles? Drops são caixas que você não precisa de chave para abrir que você vai ganhar assistindo a... Ou você ganhar não, você não vai ganhar, você tem a chance de ganhar assistindo as partidas do Major ao vivo. Você pode ganhar caixas assistindo dentro do jogo ou assistindo pela stream. Não adianta você abrir três streams, não adianta você abrir o jogo e as streams até onde eu pude perceber, né? Não está nada escrito isso oficialmente, mas até onde eu pude perceber, não adianta você abrir várias streams para aumentar suas chances. Abre só um ou, né, se você quiser deixar aberto todas, você que sabe, você é maluco, você faça o que você quiser. Mas eu não recomendo, não precisa disso tudo, é só abrir uma stream ou abrir o jogo e assistir a partida ao vivo, né? O Campeonato Major é interessante por causa disso, você pode assistir de dentro do jogo com narração em inglês dentro do jogo e você pode controlar a câmera ou você pode utilizar a câmera oficial. Então é bem legal o Campeonato Major por conta disso, né? Para assistir o jogo no Major é só você abrir o CS, clicar em assistir, vai ser bem simples de spotar, né? De encontrar onde você tem que clicar para assistir. Se você for assistir na stream, na Twitch, né? Tem que ser obrigatoriamente na Twitch para ter esses drops e você precisa vincular a sua Steam com a conta da Twitch, tá? É bem simples, você vai na Twitch, vai lá em configurações, vai em conexões e coloca a Steam vinculada. Aí você pode assistir no seu celular, no seu computador e você vai ter essa chance de ganhar um drop, tá? Os times participantes do Major são esses, são 16 equipes, mais uma vez, participantes. E aqui a programação em horários de Brasília, pessoal. Horários de Brasília, então, primeiro dia, dia 22 de janeiro. Aqui, Gambit contra North, Fnatic contra G2, SK contra Hellraiser, Virtus Pro contra Optic, Navi, Mousesports, Liquid Envias, Astralis, Godsent, Flipside e Phase. Então, esses aqui são os confrontos iniciais, né? São os oito jogos do primeiro dia do Campeonato Major de CSU. Este Major tem um formato um pouco diferente dos anteriores, é um pouco bastante diferente nessa fase de grupos. Porque a fase de grupos não tem grupo. Isso mesmo, a fase de grupos não tem grupo. A fase de grupos, você é no sistema suíço, onde cada equipe enfrenta outras equipes com o mesmo nível de vitórias e derrotas, o mesmo número de vitórias e derrotas. O que significa? O confronto inicial é sorteado, tá aí, né? Não tem como mudar esse confronto inicial. Agora, no dia 23, no segundo dia do Campeonato, para saber os confrontos, nós precisamos dos resultados no primeiro dia e ainda tem uma certa aleatoriedade. O que eu quero dizer com isso? Gambit e North, o vencedor vai enfrentar uma equipe que venceu o jogo anterior. E o perdedor vai enfrentar uma equipe que perdeu o jogo anterior. Então, é o seguinte, você sempre enfrenta um time com o mesmo número de vitórias e derrotas que você. Então, times que estão com zero vitórias e zero derrotas, enfrentam times com zero vitórias e zero derrotas. Time com uma vitória e zero derrotas, enfrenta times com uma vitória e zero derrotas. E assim por diante. Até termos três vitórias ou três derrotas. Três derrotas elimina você no campeonato, três vitórias classifica você para a próxima etapa. Essas vitórias são melhores de um mapa. Então, é uma chancezinha. Se você vence três mapas, você está lá, você está nas playoffs do Major. Se você perde três mapas, já era as suas chances. Então, é bem interessante. Tem mais chances do que o campeonato anterior, o formato anterior. É um pouco mais interessante dessa forma. Deixa eu mostrar aqui na imagem oficial. Então, está aqui dia 22 de janeiro. Temos ali os confrontos iniciais e os próximos dias. O dia 23, o dia 24 e o dia 25 são separados para finalizar esse sistema suíço. Nessa fase de grupos. E depois, teremos um dia de ato. Nós teremos o dia 26 para os jogadores poderem viajar, se reposicionar. Na verdade, é tudo em Atlanta. Não sei se vocês vão mudar de hotel ou alguma coisa. Vamos se preparar para as quartas de final que serão iniciadas no dia 27 de janeiro. Então, no dia 27 tem as quatro partidas das quartas de final. No dia 28 tem as duas semis. E no dia 29, a grande final do torneio Major de CSGO. Em geral, a grande final é melhor de três. Talvez mudem para melhor de cinco porque é útil. Porque é um dia único, né? Mas provavelmente será melhor de três mesmo, tá? Galera perguntando mais uma vez. Tecno Hardclan é o blog que nós estamos lendo aqui. Toda essa cobertura aqui. E os caras sempre estão ajudando. Até fizeram aqui um explicando o sistema suíço. Então, deixa eu ler aqui. Nesse sistema, os confrontos melhores de um são determinados através do pareamento das equipes com a mesma quantidade de vitórias e derrotas. Cada equipe se enfrenta apenas uma vez. Na primeira rodada, os jogos são decididos através do pareamento dos seeds. E as equipes que ficaram top 8 passam para os playoffs. Basicamente, as equipes que venceram em três jogos passam para os playoffs. Bom, chega de responder, de falar sobre isso, que são as perguntas iniciais aqui da galera. Eu separei mais alguns questionamentos aqui do pessoal e também explicações. Stream brasileira. Onde vai ser stream brasileira? Stream brasileira, galera, vai ser, infelizmente, sem participação de estúdio, tá? Não teremos o esporte interativo, não teremos o Sport TV, não teremos a galera do estúdio da ESL, não teremos ninguém com estúdio para fazer esse campeonato. Vai ser, novamente, aqui nas setups antigos, o Bida Productions, com comentaristas no TeamSpeak, conversando. Então, vai ser bem simples a transmissão desse campeonato, infelizmente. Por que não vai ter o esporte interativo? Infelizmente, era um pouco diferente a E-League no tradicional do E-League Major. Eles não conseguiram entrar em comum acordo com o pessoal que mantém os direitos lá do campeonato para fazer essa transmissão, apesar de eles terem tido o interesse de transmitir o campeonato inteiro. Falando em campeonato inteiro, Bida, quais partidas vocês vão fazer? Todas. Não tem exceção. Só que as nossas transmissões, infelizmente, não terão imagem do evento. Não teremos as câmeras dos jogadores se preparando, não teremos as câmeras pela proteia, não teremos o áudio do público, não teremos o pessoal levantando a taça no final. Então, infelizmente, a gente não pode mostrar isso na tela por não termos os direitos de imagem lá do campeonato. Mas podemos mostrar a GoTV porque ela é pública, então estaremos mostrando essa GoTV. Mais uma vez, sobre o drop, né? Drop de caixa souvenir. Normalmente, você pode assistir normalmente as streams oficiais para ganhar esse drop de caixas. Eu acredito que, apesar de não ser oficial, você vai poder ganhar da minha stream também. Até porque eu duvido muito que a Valve configure, pegue lá a twitch.tv barra bidado para fazer drops de stream, para fazer drops de caixa. Cara, acho muito improvável a Valve ter o tempo de fazer isso. Eu fiz esse campeonato em 2013 e dei drop de caixa para todo mundo. Na verdade, não. Acho que em 2013 não tinha. Mas em 2014, a gente fez a minha transmissão na minha stream aqui mesmo e teve drop de caixa para todo mundo. Não vai ser diferente. Tenho certeza que vocês vão ter drop de caixa. Não é 100% de certeza, mas não é 100% garantido, mas eu tenho certeza que vai ser. Locais de transmissão. Aonde que você vai transmitir, Bida? A minha intenção é transmitir tanto na Twitch quanto no YouTube simultaneamente. Não sei se isso vai ser possível. Por quê? Por quê? Eu acabei de tentar transmitir no YouTube e o sistema que eu estou utilizando para transmitir os dois ao mesmo tempo estava fora do ar. Então, se tiver o sistema não funcionando muito bem, eu vou ficar apenas na Twitch. Se tiver funcionando direitinho, nós estaremos transmitindo nos dois. Só que lembrando para a galera, YouTube não tem drop. Então, se você quiser ganhar drop de caixas, assista na Twitch. Ou melhor, deixa a Twitch rodando e pode assistir no YouTube a transmissão livre. Aonde que vão ficar as partidas depois de narrada? Na Bida, eu não posso assistir no dia. Eu vou estar trabalhando, vou estar estudando, vou estar dormindo. Como é que eu posso fazer para assistir? Todos os jogos vão ser disponibilizados mais tarde no YouTube da Gamers Club. Se você não sabe o YouTube da Gamers Club, se eu não me engano é youtube.com barra Gamers Club BR, né? Gamers Club BR, deixa eu ver se é isso. Não. Não é youtube.com Gamers Club BR. Gamers Club CS, não. Esqueci qual que é o YouTube da Gamers Club. Mas vocês procuram lá no YouTube Gamers Club, que vai ser bem tranquilo, bem simples, bem fácil de vocês conseguirem encontrar o YouTube da AGC. E lá estará disponibilizado todas as vozes mais tarde. E basicamente é isso. Basicamente é isso que eu tinha para falar. Imagino que deve ter ficado um pouco mais longo do que você gostaria de assistir um vídeo do YouTube. mas está bem explicado, certo? Ah, faltou falar sobre quem que vai narrar, quem que vai comentar. Por mim, eu narro todos os jogos, mas eu não vou fazer isso. Eu vou narrar a maioria dos jogos e o Cap provavelmente vai pegar algumas partidas para transmitir. O Cap vai me aliviar, vamos dizer, de algumas partidas. O que está mostrando a bunda do cara ali na tela, rapaz? Deixa eu tirar isso aqui. Então vai ser eu ou o Cap da narração e comentários. A gente vai deixar o Guizão e o BCZ, eu também imagino que fixos, né? O Revisão dos dois, com alguns convidados de vez em quando que a gente vai chamar, né? O Peacemaker já falou que topa. Talvez o Chester lá de Portugal a gente pode chamar. Tem o Luquinhas da Immortus. A gente vai chamar um pouquinho de cada um. Só que, galera, entendam que nem todo mundo está disponível todos os tempos, né? E, por exemplo, o Lucas vai estar treinando muito parte do tempo. Então não adianta ficar pedindo, ah, chama, 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 chama. E também tem muita gente que não gosta, né? Então vamos com calma. O Otávio Neto, galera, é um pouco mais complicado de ter o Otávio Neto narrando, porque ele não tem o setup disso para ele narrar na casa dele. Ele não teria o controle, não teria a parada. E acho que o transporte interativo lá não vai adiantar, não vão fazer a transmissão de lá. Então, sem o computador, sem as coisas para fazer a transmissão, o Otávio não vai conseguir narrar direito. Eu imagino, né? Até posso conversar com ele para ver se ele acha alguma coisa. Certo? Então é isso. São esses os jogos que nós vamos transmitir. Ou melhor, jogos que a gente vai transmitir todos, mas essas são as pessoas que vão fazer as transmissões acontecer na transmissão BR. Certo? Então é isso, galera. Valeu, falou.